Na sessão plenária desta segunda-feira, poucos deputados utilizaram a tribuna no pequeno expediente. Já na ordem do dia, apenas cinco projetos foram avaliados. O que chama a atenção é que muitos deles foram transferidos para a sessão de amanhã porque os deputados, que são autores dos projetos, não estavam na casa. Já nos requerimentos, a gente vai destacar a proposição do deputado Wellington do curso. Ele afirmou que recebeu uma denúncia afirmando que o governo não está pagando as locadoras que prestam serviços à Secretaria de Segurança Pública aqui do Maranhão. As locadoras pelo governo do estado já estão novamente com seus aluguéis atrasados. Então são cinco meses de aluguéis atrasados. Nós temos três empresas que fornecem, que prestam esse serviço para o governo do estado do Maranhão. Bom, só lembrando que esse requerimento não foi aprovado pelos parlamentares. Já no grande expediente, outro assunto que dominou a sessão foi o discurso do deputado Fábio Macedo. Ele que falou sobre a exploração do gás natural no município de Bacabal. Só lembrando que a próxima sessão já acontece amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na Assembleia. Se você quiser participar, o espaço é aberto ao público, à Casa do Povo, para você saber o que os parlamentares estão discutindo sobre o nosso estado. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará.